Música Terça-feira de chuva sobre o centro-oeste do país, mas os maiores acumulados devem ficar concentrados em Mato Grosso do Sul. Em Goiás e no Mato Grosso, apenas pancadas isoladas. Inclusive o tempo firme continua predominando nas áreas mais claras que vemos aqui no mapa. Falando de temperaturas, máxima de 22 graus em Bonito, 28 em Cristalina e também Rondonópolis e 31 graus em Juína.